E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao último episódio do Guia dos Dragões. Mas calma, esse vídeo aqui tá encerrando apenas a segunda temporada e sabe o que isso quer dizer? Simplesmente que o próximo vídeo dessa série já vai fazer parte da terceira temporada do Guia dos Dragões. Então por esse motivo eu escolhi um dragão especial para finalizar a temporada 2. E como tá escrito aí no título, o dragão de hoje é o invasor de cavernas. E antes de começar a falar sobre ele, eu só queria avisar que no card, como sempre, vai tá anexado a primeira e a segunda temporada do Guia dos Dragões. Pra vocês darem uma conferida lá. Lembrando que eu sou muito grato a vocês que me acompanham. E essa série só vai continuar porque eu sei que vocês gostam muito e que ainda tem muitos dragões a serem explorados. É isso, muito obrigado de verdade e agora sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Invasor de cavernas Invasor de cavernas, um dragão bem diferenciado que apareceu pela primeira e única vez em Corrida Até o Limite. Ou seja, foi um dragão criado especialmente para o universo da série. A primeira definição que temos é que essa criatura é conhecida por invadir a caverna dos outros com o intuito de se alimentar dos ovos, assim expulsando eles e conseguindo uma nova casa temporariamente. Isso foi falado pelo perna de peixe no episódio em que ele aparece e logo de primeira, o que chama muito a atenção é o seu visual, que não lembra nem um pouco um dragão. Todo o seu corpo é baseado na cor preta com algumas listras em amarelo ao redor dos olhos e do corpo. Um detalhe bem interessante é o seu bico, que é curvado para baixo semelhante a um gancho. Em suas costas é possível encontrar pequenas crateras que soltam um tipo de lodo e mais pra frente eu falo sobre isso. Ele tem quatro pernas e a sua cauda é bem curta, porém dá a impressão de que ainda assim é bem rústica. Outro detalhe importante é que ele não possui asas e isso fez com que esse dragão se adaptasse para viver na Terra. Na série, foi mostrado apenas um exemplar dessa espécie, revelando de algum modo que esses dragões podem ser extremamente raros. O invasor de cavernas possui um nome auto-explicativo, onde invade o lar dos outros em busca de alimento, porém como foi retratado, é muito difícil tirar esse dragão de lá. Isso se deve a vários fatores, entre eles podem ser destacados a sua incrível velocidade, mesmo ele não podendo voar, sua rapidez no solo pode se igualar a de um picada veloz, onde é capaz de se esquivar e de se movimentar com muita facilidade. Além das suas patas aderentes, permitindo ele de subir nas paredes e no teto como se fosse uma lagartixa. Uma curiosidade é que toda vez que esse dragão corre ou efetua um ataque, ele rapidamente solta seu lodo, com o intuito de incendiá-lo depois. Ou seja, ele secreta essa substância e logo em seguida solta uma rajada de fogo. Falando nisso, seu disparo é único em toda a franquia, afinal ele produz uma chama verde, que serve apenas para atear fogo no seu próprio muco. Porém quando é necessário, ele dispara também nos seus inimigos, já que aparenta ser bem forte, podendo derrubar um dragão sem nenhum esforço. Como eu falei agora de pouco, seu corpo começou a evoluir ao longo do tempo, e o resultado disso foi aumento na velocidade, o bico em forma de gancho, para ajudar ele na hora de comer e de cavar os túneis e o principal. A habilidade de dobrar seus próprios ossos, fazendo com que ele passe até pelas menores fendas, ajudando também no momento de fuga. Pois caso ele entre em perigo, o invasor consegue correr e passar por algum buraco, dificultando o ataque do inimigo. Além de todas essas características, esse dragão ainda por cima é muito resistente, e provou ter uma pele muito forte, aguentando vários ataques de uma vez só e melhor, sem demonstrar nenhum tipo de ferimento ou dano. Foi mostrado que o lodo das suas costas também serve como uma camada de proteção, ajudando ainda mais ele na hora de uma batalha. O invasor de cavernas é um dragão que pertence à classe Mistério, e em sua versão adulta pode medir aproximadamente 11 metros de comprimento, sendo considerado então um dragão de porte médio. Mas não se engane, ele aparentemente passa a ideia de que não é tão agressivo, porém a falta de asas e o seu tamanho são compensados pela força que ele tem. O invasor mostrou que é capaz de derrubar um dragão duas vezes maior do que ele, usando apenas as suas habilidades. Uma curiosidade que quase ninguém percebeu é que o seu corpo é baseado no preto, e isso serve como um tipo de camuflagem, porque se ele mora em cavernas, um corpo de coloração escura seria o essencial para não chamar tanto a atenção. E faz muito sentido, já que em cavernas e ravinas não tem muita luz, então ele acaba ganhando um pouco de vantagem em cima dos seus adversários. Esse dragão provou ser muito bom no que faz, e dificilmente pode ser combatido, porém até mesmo ele possui uma fraqueza, e a única fraqueza listada foi a evaporação do seu muco, onde uma rajada forte o suficiente pode acabar cozinhando ele, diminuindo a força do seu ataque. Na minha opinião, outra vulnerabilidade é os ataques em grupo, porque como foi mostrado na série, se vários dragões atacar simultaneamente, pode fazer com que ele fuja ou corra por algum motivo que eu não sei. Talvez ele tenha uma noção de que sozinho não consegue combater quatro ou mais dragões. Em relação ao seu treinamento, não foi falado nada se ele pode ou não ser treinado, mas por ser um dragão muito agressivo e que não gosta muito de conversar, eu acho que ele não pode ser treinado, mas há quem diga o contrário. Então, de fato, eu não tenho certeza sobre isso, e em nenhum site oficial é possível encontrar essa informação. Então, o melhor a se fazer é confiar nos acontecimentos da série, e levar em conta que quando ele apareceu desde o começo, queria encontrar a colmeia da rainha Lagarta de Fogo. E só foi parado no momento em que o Dente de Anzol e ela combinaram o fogo e secaram o muco do invasor. Afinal, ele queria se alimentar e não descansou mesmo lutando sozinho contra todos. Eu acho que, de fato, ele não pode ser treinado, e como vimos, talvez as Lagartas de Fogo possam ser o seu maior rival na franquia. Uma curiosidade é que todo o seu comportamento, personalidade e aparência foram inspiradas na Salamandra de Fogo, e não tem nem como negar isso, porque ficou bem parecido, tirando também que esse dragão foi citado na série Dragões Equipe de Resgate, revelando que mesmo aparecendo em apenas um episódio, conseguiu ser bem explorado e passou para o público uma ideia de dragão caçador. E ficou bem interessante, e nós não temos o que reclamar. A única coisa que faltou foi ele ter aparecido em mais episódios. Em sua versão Ásia de Titã, ele fica praticamente igual à sua versão adulta, mudando apenas as cores do corpo, onde fica com algumas pontas de cristais brilhantes nas costas, e no lugar da cor amarela, passa a ter listras na cor azul, lilás e verde azulado. Seu tamanho não muda muito, talvez ele aumente alguns metros, e esse modo dele pode ser encontrado nos jogos de como treinar seu dragão, mais especificamente no Dragões Ascensão de Berk e no School of Dragons, mesmo tendo apenas uma citação. Bom pessoal, e por aqui se encerra o último episódio da segunda temporada do Guia dos Dragões. Eu tentei ser bem breve com vocês, e deixei claro que essa série ainda vai durar muito. E em relação à terceira temporada, talvez semana que vem eu já poste o primeiro vídeo dela. Mas até o momento é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E lembrando, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Antes de sair, já coloca aqui nos comentários se você já conhecia o Invasor de Cavernas, e escreve aí qual é o dragão que você quer ver no próximo episódio do Guia dos Dragões. Não esquece de assistir os outros vídeos do canal e de me seguir lá no Instagram, o arroba vai estar aí na tela para vocês. Para quem quiser, o link do meu servidor no Discord vai estar ali embaixo na descrição. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho